Olá amigos do programa Abra Sua Bíblia, chegou agora a hora dessa mensagem que nós queremos deixar para você, para ajudar você, para te encorajar, para trazer o alívio, o conforto para o coração dos nossos amigos. E durante as próximas semanas eu quero estar falando sobre o sofrimento, a questão do sofrimento. Muitas pessoas perguntam se nós temos um Deus ou se Deus existe, por que há tanto sofrimento neste mundo? Eu diria que esta pergunta é muito mais do que somente uma pergunta filosófica ou uma pergunta existencial, essa é uma pergunta também teológica, onde nós podemos olhar para as escrituras e descobrir as fontes do sofrimento. E eu quero já logo de cara deixar bem claro para você que Deus não é o causador do sofrimento. Quem é o causador do sofrimento? Quem é o causador, por exemplo, de uma criança nascer cega? De uma criança totalmente inocente ser afetada pelo HIV? Quem é o causador das guerras, da injustiça social, dos maus tratos às pessoas, aos animais, à própria natureza, aos assassinatos, aos estupros e essas coisas que deploram, essas coisas que jogam o ser humano no chão, que judiam, do ser humano, do filho de Deus. Ontem eu tive a experiência de passar cinco horas numa sala de emergência. Estava acompanhando alguém que teve um acidente, sofreu um acidente e durante aquelas cinco horas ali eu vi muito sofrimento. Pessoas que entravam, crianças e jovens e adultos sendo carregados, sangrando, quebrados, partidos no meio e famílias ali emocionalmente envolvidas e angustiadas e eu próprio inclusive. E eu comecei a pensar sobre o sofrimento talvez de uma forma diferente como eu pensava antes. não tem jeito de você simplesmente apontar o dedo ou acusar alguém, uma pessoa, um sistema, muito menos Deus. A primeira fonte do sofrimento, o que eu entendo das escrituras, vem do nosso inimigo, o nosso inimigo que se chama o diabo. O diabo é isso, é o inimigo, é o acusador. Você lembra da história de Jô? Jô era aquele homem bom, temente a Deus, que obedecia a Deus, que respeitava os mandamentos de Deus, que amava a sua família, que protegia a sua família, que oferecia o melhor para a sua esposa, para os seus filhos, cuidava dos seus empregados. Era um homem de bem, que era abençoado, mas que o inimigo não podia suportar, porque o inimigo de Deus, o Satanás, o diabo, quando ele vê um filho de Deus se dando bem na vida, ele vai ali e ele entra no meio e ele quer acabar com aquela vida, ele quer destruir aquela vida. Enquanto Deus quer nos dar vida abundante, exatamente o oposto. Por isso que a gente tem que deixar isso bem claro, Deus não é o causador dos seus problemas. Nós temos um inimigo em comum e esse inimigo chama-se diabo. Ali no livro de Atos, capítulo 10, versículo 37 e 38, O apóstolo Pedro está pregando na casa de Cornélio e ele diz o seguinte, veja lá, para aquela família que estava ouvindo o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. No Evangelho nós encontramos as respostas de Deus. Ele diz ali, Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, Atos 10, versículo 37 e agora o versículo 38. Ele diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja aí, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, com o poder do Espírito Santo, andou por aquela região, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós temos um inimigo em comum que gosta de nos oprimir. Ele gosta de ver o nosso sofrimento. Lá no livro de 1 Pedro, inclusive, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, Olha, fique esperto com Satanás, porque ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer nos devorar, ele quer nos destruir, ele quer trazer o sofrimento para nós. Ontem eu li um e-mail de uma irmã muito querida, que está sofrendo de uma doença muito séria, grave, depois de um diagnóstico, assim, intenso e profundo dos médicos. E ela diz o seguinte, Na noite, na escuridão, o apóstolo Paulo e Silas cantavam ali naquela prisão, na cidade de Filipos. E Deus, na minha noite escura, também tem colocado uma canção no meu coração. O diabo, ele tenta roubar essa canção. Ele quer roubar a nossa alegria, através do sofrimento que ele impõe sobre nós. Das tristezas, das tragédias, das perdas, da dor, da angústia, do desespero, da depressão. Mas Deus continua colocando uma canção no coração dos seus filhos. E Jesus já tinha dito, No mundo passais por aflições, Mas tem de bom ânimo, Porque eu venci o mundo. Jesus Cristo já venceu o nosso grande inimigo, O Satanás, lá naquela cruz. E nós também podemos vencer. Embora ele tente impor sobre nós A dor, o sofrimento, a tristeza, o caos, Jesus continua dizendo, olhando para nós, dizendo para você, Eu venci, você também pode vencer.